Olá, meu nome é Igor Urgachauara e eu sou pesquisador de pós-doutorado aqui na Alemanha. Comecei minha jornada científica ainda no ensino médio ao realizar e participar de projetos relacionados à qualidade da água. Fiz minha graduação em Geografia na Unesp de Rio Claro, onde eu tentava relacionar os estudos anteriores sobre qualidade de água com os conhecimentos geográficos. Foi aí que eu conheci o censuramento remoto. O monitoramento tradicional da qualidade de água é a gente ir até o lago, um reservatório de abastecimento de água, coletar água, levar para o laboratório e fazer análise da qualidade de água com vários parâmetros biofísicos, bioquímicos também, da qualidade de água. No censuramento remoto a gente tem uma vantagem que é tirar uma foto. A gente tira uma foto de um satélite, a gente tira uma foto de um avião e por meio dessa foto a gente consegue tentar extrair as mesmas variáveis que a gente conseguiria no laboratório. Qual que é a vantagem? A vantagem é que em vez de fazer para um ponto só, a gente consegue fazer para o lago inteiro, para o reservatório inteiro ou então para vários reservatórios e lagos de uma vez só. Fiz meu mestrado no INPE, em São José dos Campos, e o doutorado na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, onde desenvolvi modelos para que eu pudesse utilizar imagens de satélites e identificar diferentes parâmetros da qualidade de água. Como essa é uma área muito pequena e muito nova, fui convidado a vir trabalhar aqui no Leibniz Institute for Gevassar Ecology in Binnen Fischer Eye, ou mais conhecido como IGB. Vim aqui para trabalhar no projeto Connect, que é um projeto que visa monitorar a qualidade de água em lagos que são conectados por rios. É muito importante esse monitoramento da qualidade de água, pois os lagos não são apenas utilizados para o abastecimento da água, mas também para lazer, com recriação, principalmente aqui na Alemanha, onde o pessoal vai muito durante o verão tomar banho em lagos, mas também para transporte e alimentação com a pesca nesses lagos. O trabalho do estenciamento remoto não é apenas pegar uma imagem de satélite, processar a imagem e ficar olhando para a imagem. O trabalho do estenciamento remoto envolve muito também a parte de campo. Então, durante o projeto Connect, fomos para campo, analisar e coletar água de 19 lagos aqui no norte da Alemanha. O trabalho de campo é essencial porque nós vamos para o lago com um instrumento que busca simular o que um satélite consegue ver. Então, com esse equipamento e coletando também dados dentro da água, dos parâmetros da qualidade de água, a gente consegue, por meio de metodologias estatísticas, físicas ou até mesmo de inteligência artificial, gerar mapas com a especialização dos parâmetros de qualidade de água. Além disso, fizemos experimentos aqui no Instituto. Então, o Instituto tem uma plataforma que a gente chama de Lake Lab, que fica no meio do lago Stetchum. Nessa plataforma temos tanques de 10 metros de diâmetro e um tanque grande de 30 metros de diâmetro, onde a gente pode, então, fazer várias simulações de diferentes tipos de lago. Devido à grandeza da dimensão dessa plataforma, nós conseguimos observar essa plataforma com aviões e, além de sensores em drones. Esse trabalho que a gente tem desenvolvido aqui na Alemanha, apesar de ser apenas nessa área da Alemanha, ela é muito essencial, principalmente ao Brasil, uma vez que o Brasil tem uma vasta quantidade de águas superficiais que precisam do monitoramento da qualidade de água. Nós mantemos nossas cooperações com as universidades brasileiras e a gente consegue desenvolver projetos em conjunto. Então, a gente consegue levar recursos da União Europeia, por exemplo, para fazer trabalhos de campo no Brasil. E com o desenvolvimento da área, que também está sendo desenvolvida no Brasil, essa cooperação no desenvolvimento, a gente consegue criar novas estratégias de monitoramento. Desde que cheguei aqui na Alemanha, já fui contactado por pesquisadores brasileiros, chilenos e chineses que queriam vir trabalhar com a parte do censuramento remoto. E o que eu pude fazer foi fazer uma ponte entre esses pesquisadores e nossa direção aqui do Instituto para que a gente pudesse buscar formas de financiamento. Então, procuramos bolsas, procuramos chamadas com as academias de ciência e outras fundações. Eu gosto muito da palavra Ratspill, que ela significa jogo de tabuleiro. Jogo de tabuleiro no Brasil não é algo que é muito conhecido, né? Muita gente conhece alguns jogos, mas aqui na Alemanha ela é conhecida por fabricar muitos jogos de tabuleiro. Muita gente운데! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho